Fala galera ligado no canal, hoje eu tô trazendo um vídeo aí pra vocês, um tutorial, eu tô juntando 4 vídeos aqui ensinando pra vocês aí montar um Option 5 pro PES 2018 do Playstation 3, um patch aí, uns chamam de Option 5, outros chamam de patch então aí, eu montei 4 vídeos aí pra vocês, pra ensinar como é que vocês fazem, pra poder dar uma atualizada aí nos times no uniforme, nos símbolos aí, no nome dos times, então assistam o vídeo aí galera, e no final eu vou estar ensinando pra vocês aí um site pra vocês poderem estar atualizando manualmente o nome dos jogadores brasileiros aí né, dos clubes brasileiros eu não sei se é necessário fazer isso nos times europeus, nos times estrangeiros né, mas nos times brasileiros eu sei que tem 12 clubes aí que tá com nome fictício, nome genérico né, e aí através desse site que eu vou ensinar pra vocês no final do vídeo, vocês vão estar sabendo aí, mudar o nome do jogador, quem é quem, qual que é, qual é qual, entendeu aí depois vocês fazem a transferência aí, sei lá, espero que o vídeo ajude vocês aí, vamos lá pro primeiro vídeo Fala galera ligado no canal Point Games aqui quem fala é o Kennedy, trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal hoje eu vou trazer um vídeo de tutorial, vou trazer um tutorial aí do PES 2018 é, trazer um, mostrar pra vocês um option file pra, é o patch né, pra poder é, arrumar o uniforme aí dos times que não foram legalizados o nome, é, o símbolo né, o símbolo das ligas também, os nomes oficiais das ligas e, eu vou mostrar pra vocês aí como que se faz isso, vou mostrar pra vocês onde é que é o site que eu peguei isso essa aí é a página do canal Point Games entendeu, só pra mostrar pra vocês aí um pouquinho aí, o começo da página aí se vocês clicarem, no caso for entrar aí, se inscrever no canal aí vocês vão, já começa por aí já eu tenho apenas 31 inscritos na página é, com certeza eu não devo tá fazendo uma boa divulgação ou não estou fazendo um bom trabalho né meus vídeos não tão lá, essas coisas não porque eu gravo eles no celular né eu ainda não tô com a aparelhagem correta aparelhagem certa pra eu poder fazer os vídeos mas eu vou me virando como eu posso aí esse vídeo aqui galera, é um vídeo bem amador que eu tô fazendo, entendeu é, mas é pra ajudar a galera aí mesmo uns amigos meus jogam PES 2018 comigo aí chegaram a perguntar pra mim se eu tinha um PED porque normalmente eu tô atrás dessas coisas aí aí resolvi fazer um vídeo aí pro canal ensinando pra vocês, beleza então, começando aí galera é, vocês abrem aqui a página deixa eu ver, você vem aqui né na página principal do seu computador seu notebook, não sei no seu celular e você entra nessa página aqui ó bom, vocês devem não estar enxergando direito então eu vou pegar e mostrar pra vocês aí, beleza? acho que deu pra vocês capturar aí o nome aí qualquer coisa vocês pausam o vídeo aí e copia então aí galera, o negócio tem que ser feito com muito cuidado e pouca respiração bom, continuar o vídeo aí digitou esse endereço, clicou vai te redirecionar pra uma página primeiro vai entrar essa página na AdFly aí ó aí como vocês podem ver AdFly e como vocês podem ver aqui no canto vocês vão ter que esperar cinco segundos vamos esperar aparecer aí eu tô com um problema na minha internet aqui mas eu acho que vai ó lá, cinco segundos entendeu galera? espera passar esses cinco segundos aí aí vocês fecham a propaganda ó, tô, tá vendo? com o dedinho ali aí eu vou fechar a propaganda aí vai me redirecionar pra pra outra página só um pouquinho de paciência aí que minha internet tá lenta pra caramba vou ver se vai abrir, né? demorando aí com certeza vocês não vão ter esse problema não porque minha internet não é tão boa não, galera até quando eu vou jogar online aí os caras ficam reclamando comigo então, é isso aí galera o nome da página é essa aqui mesmo Off YouTube no TARG Games né? ó lá PES 2018, Playstation 3, Blues tem o modo Blast galera mas tem que baixar esse aqui, o Blues por quê? porque esse Blues aqui é o modelo americano o modelo é é sul-americano, né? o modelo pra nossa região aqui e o Blast é o modelo do pessoal que tem o jogo europeu aí você vem aqui, ó em Free Download clica ó, se ele não abrir você vai vai clica de novo vamos ver se vai abrir agora minha internet está lenta pra caramba, galera eu não vou esperar não eu sei que vocês vão clicar aqui e vai aparecer pra vocês baixar entendeu? aí quando vocês baixar vai aparecer vocês baixam onde vocês quiserem na pasta de download na página principal, inicial aí o que vai acontecer? vai aparecer isso aqui, galera ó tá vendo isso aqui? é isso aqui que vocês vão baixar aí o que vai acontecer aqui, ó você vai pegar clicar no botão direito e colocar extrair aí você pode extrair aqui mesmo não tem problema nenhum ao final que você extrair aí vai aparecer essa nova pastinha aqui, ó tá vendo essa pastinha? essa que é a pasta que está usando aqui aí você vai dar dois cliques e vai entrar dentro da pasta, ó off YouTube no Tag Games não, você dá mais dois cliques vai vir pra Blues você dá mais dois cliques e pronto chegou aqui, ó na PS3 ou você arrasta ou você copia certo? aí você copia aqui, ó não coloquei mas vai estar o pendrive aqui lembrando, galera que o pendrive tem que estar formatado no FAT32 entendeu? senão não vai dar certo aí você formata o pendrive o pendrive pode ser de 1GB 2GB, 2GB o tamanho do arquivo é só 207MB, galera então um pendrive de 0.5GB já é o suficiente aí você vai coloca essa pastinha lá dentro do pendrive certo? eu já fiz esse procedimento não preciso de fazer mais agora eu vou mostrar pra vocês a segunda parte do vídeo né com os 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 times não estão atualizados então eu vou mostrar a segunda parte do vídeo e aí depois eu mostro como é que vai ficar o resultado final vamos pra segunda parte do vídeo aí, galera fala galera voltando aí com o vídeo voltando com o restante do vídeo aí mais uma parte do vídeo mostrar pra vocês aqui não tem segredo nenhum entrar aí no perfil da Point Games e agora a gente vem aqui no Pro Evolution já tá feito lá o dados agora a gente vai colocar no no videogame aqui a pastinha lá do Playstation 3 certo? ó dados editados carregando dados editados é aquela e só o método que você faz lá quando você vai na edição você tem que carregar aqui ó dados editados se caso você criou né se você não criou o videogame vai pedir pra você criar vai ter jeito e aqui vamos lá no editar só pra vocês dar uma olhada como é que tá o Steam antes da atualização vocês sabem como é que tá porque vocês tem né mas é eu vou mostrar aqui como é que tá o meu pra poder ver a diferença e quem não tem ainda quem vai comprar já vai saber vamos aqui nos times eu vou logo aqui no europeu pra poder ficar que aqui é só um time só que a gente vai ver ó Shakhtar Donetsk abaixo dele tem esse time aqui aqui vai ficar o Bayern galera o Bayern vai estar nesse local nessa posição aqui beleza é agora eu vou sair daqui vou lá na Liga Espanhola Liga Espanhola só o Atlético Madrid e o Barcelona que é autorizado o resto não são tá vendo esses símbolos aqui eles vão sumir todos aí eu já vou mostrar aqui o Real Madrid como é que tá o Real Madrid ó não tem técnico certo e o uniforme só tem dois uniformes aqui feio ainda né ó não tem símbolo uniforme feinho aqui ó dá um zoom pra vocês verem certo e tá mas tá lá o nome dos jogadores né deixa eu ver aqui o que mais eu vou mostrar pra vocês Liga Italiana ó tá tudo isso aqui ó alguns acho que a maioria aqui só Juventus que não tá autorizada o nome não tem os direitos né aí tá aqui eu vou mostrar novamente o uniforme só tem dois uniformes também vai ter três ó tem esse uniforme aqui feinho simplesinho né e esse outro uniforme aqui eles nem colocaram o uniforme igual parecido assim eu acho que é pra não dar problema mesmo né devia ter colocado e aqui ó a liga aqui a liga inglesa né tá aqui ó o Arsenal né a restante dos times já no tal esse aqui ó é o West Ham vai tá tudo com símbolo aqui ó o Liverpool já tem né porque ele tá autorizado aqui é o Chelsea né sempre vem como London né Manchester City Manchester United vamos ver aqui o uniforme do Chelsea aqui ó dois uniformes também um uniforme amarelo e outro uniforme branco com amarelo né mas aqui as ligas ó estão tudo sem símbolo né inclusive a cadeia liga portuguesa aqui ó não tem vocês vão ver vai mudar bastante coisa aqui a liga argentina a liga chilena vai mudar bastante coisa aqui e aqui no campeonato brasileiro eu vou mostrar aqui por enquanto só o Atlético Mineiro pra vocês ó que eu me concentrar nele aqui tá os nomes todos ó tem 12 times aqui que os nomes não estão corretos entendeu e alguns times que não estão atualizados né os jogadores o caso aqui o São Paulo ali é o Michael no tal o Lucão no tal mais entendeu e aí vai ter atualização que eles vão aparecer né aqui ó o Esporte Recife os jogadores também tudo jogador fictício né aí isso aqui no final do vídeo eu vou te ensinar qual que é o site que vocês vão pra poder é editar o nome dos jogadores né agora sem cortar galera vou mostrar pra vocês aqui ó você vem aqui certo você aperta o botãozinho P aí do videogame aí você vem aqui ó utilitário de dados salvos Playstation 3 você entra nessa pasta aí você vai sair do jogo certo aí eu vou sair do jogo esperar mais alguns segundinhos aí sair do jogo aí você vai vir aqui ó no dispositivo USB certo você vai vir aqui já tem duas pastinhas criadas aqui ó que você criou né dados do sistema e esse aqui é o dados editados aí você vai vir aqui ó pastinha USB você vai entrar dentro você vai apertar o X vai aparecer tá vendo tudo aqui ó aquele negocinho lá da pastinha do Play 3 que a gente apertou lá tá tudo aqui ó tem 239 arquivos aqui se eu não me engano aí o que vai acontecer você aperta o triângulo aqui ó tá vendo aqui galera opções você aperta o triângulo vou apertar o triângulo ali ó copiar vários você vai vir aqui ó certo copiar vários clicou ali ó aí vai abrir os arquivos ó os arquivos abrindo aqui em cima beleza vai abrir ali até o 329 arquivos aí vamos esperar abrir esses arquivos aí pronto abriu 329 arquivos aí o que você vai fazer você vai vir aqui ó selecionar tudo tá vendo selecionar tudo clicou em selecionar é só baixar no ok ali ó só baixar no ok e apertar o que que acontece substituir e salvar se você já tem o arquivo se você não tem vai mostrar é pra você criar mas eu como eu já tenho então vai tá aqui substituir sim sim novamente aí começou ó lá 329 arquivos vai passar tá passando um por um ó tá vendo aqui galera 329 e esse procedimento demora em torno de 10 minutos vai demorar entre 8 a 12 minutos mas eu acho que vai demorar 10 minutos eu não vou esperar que o vídeo já vai ficar cumprido então eu não vou esperar esse tempo eu vou dar um stop aqui e depois eu continuo com o vídeo falou até daqui a pouco vamos pro terceiro vídeo aí galera lembrando que tanto faz se é o jogo é em cópia digital ou se é em mídia física beleza vamos aí pro terceiro vídeo então galera voltei acabou aqui ó já passou o tempo necessário passou os arquivos e agora a gente vai ver é como é que ficou o jogo certo não fiz mais nada galera só faz aquele procedimento lá simples demais simples demais e agora vamos ver como é que ficou o jogo galera vamos ver como é que ficou se ficou beleza tenho certeza que ficou porque eu já fiz isso né e eu só tô refazendo de novo pra vocês dá uma olhada mas vai que teve alguma falha aí eu fiz alguma coisa errada né mas não galera não tem como como eu já havia dito antes se eu conseguir vocês também conseguem vamos ver aí agora talvez galera o jogo fique um pouco mais pesado talvez ele demore um pouco mais pra carregar mas não influencie nada na partida o jogo roda normal ele só demora pra carregar pra iniciar a partida pra carregar os dados salvos entendeu os dados editados né mais nada mais nada ele vai rodar suave 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 aí você pode baixar lá aqui ó fazer um backup é obrigatório fazer isso galera influenci nada também vou falar e olhar pra vocês no tempo que eu mexo com computador com celular com videogame não sei nem o que é backup por isso que eu tô falando pra vocês se até eu conseguir vocês também conseguem ver aí ó viu agora é aquele momento que parece que deu a travada no play 3 mas não travou não galera parece que travou mas não travou não pode ficar tranquilo que tá carregando é muito muito arquivo muito ficou muito pesado o jogo entendeu ele substituiu aqueles que tinha pelos novos né aí vamos lá no editar pra vocês verem como é que tá aí eu vou lá no editar o time das editadas carregando e pronto vamos lá no time agora agora se dá aí ó olha a diferença já mudou Premier League já mudou o símbolo ó tá vendo Skybet Championship ó todos aqui ó que foi mudado ó eles demoram um pouco pra aparecer todos aqui ó La Liga Santander que era espanhola a segunda divisão essa aqui é a portuguesa Liga Nós né aí tá aqui ó olha lá primeira divisão da Argentina eles só não mexeram no campeonato brasileiro galera não sei por que a chilena aqui também ó é agora vamos ver aqui vamos começar por esse aqui que é só um timinho aqui aqui ó o grande Bayer ó o símbolo não tá vai aparecer já como eu disse ó embaixo do Shakhtar Donetsk o Bayer demora pra aparecer o símbolo só galera mas não não muda em nada tá entendendo a escalação do lado ali ó é o Neuer é Boateng Rumios Kimishi Alaba Vidal Thiago Alcântara Robinho James Rodrigues já saiu lá do 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 Real Madrid tá aqui ó no Bayer né o Miller ali ó Lewandowski aí ó vou clicar só pra vocês dar uma olhada no uniforme eu não mostrei o uniforme pra vocês né do lado sem baixar eu mostrei dos outros times esqueci do Bah ah é mas não tinha Bah é por isso que eu não mostrei ó tô vacilando aqui galera isso acontece então vamos dar uma olhada no uniforme aqui esse uniforme aqui com certeza é um uniforme vermelho listrado não gostei muito desse uniforme aqui não eu não achei legal e aí tem esse uniforme aqui que eu já gostei dele é um uniforme branco ele é diferente a listra vermelha ali ela vai se acabando olha lá certo vamos dar um zoom aqui ó ficou legal ficou bacana aí o símbolo borra mesmo porque chegou perto demais né ele borra mesmo mas no mais ó perfeito galera agora vamos dar uma olhada lá nos outros times dar uma olhada lá no vamos começar lá por cima lá na Premier League só tinha o Arsenal galera ó você tá vendo aqui vai demorar todos os times vai acontecer isso aqui ó vai demorar pra poder aparecer mas isso aqui não demora pra entrar no jogo não galera eu fico repetindo 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 isso aqui porque as vezes você pensa ah mas o negócio tá bugado não não tá bugado ele demora pra aparecer o time que tá carregando a imagem mas a partir do momento que você clica nele mesmo sem símbolo sem nada ele vai pro time vai pro jogo e aí na hora do jogo aparece o símbolo não tem problema nenhum tá vendo aqui ó Bournemont ó West Ham que eu tinha dito lá Leicester Brighton certo aí tem o Liverpool aqui aí tem os outros times aqui ó tá vendo aí tudo apareceu símbolo aí eu não vou nem esperar o Chelsea eu vou clicar nele você vai ver que já vai aparecer o uniforme aqui aí vamos lá no uniforme e tal do Chelsea ó era dois uniformes porque ficou nos dois mesmo galera tem só os dois uniformes mesmo mas vamos ver era um amarelo né e um branco agora ele deve tá azul correto vamos ver vamos ver isso azul aí esse sim dá até gosto de jogar agora né galera dá até nossa fica mais da hora pra me falar um palavrão aqui né é nossa muito fica muito top muito da hora entendeu aí você tem identidade você sabe que você tá jogando contra um time o uniforme tá certo tá da hora tá top 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 10 mesmo entendeu vamos ver aqui o Manchester City e o United eu só vou esperar aparecer o símbolo aqui eu não vou entrar neles não porque senão o vídeo vai acabar ficando muito comprido aí o vídeo acaba passando de 20, 30 minutos aí eu não quero isso vamos ver aqui ó Manchester City o símbolo aí certo e ali já vai aparecer o Manchester United ó Manchester United beleza galera agora vamos ver aqui ó é a série A Team é a Liga Italiana só não tinha Juventus aqui né galera ó tá vendo vai aparecer o símbolo da Juventus aqui já o novo o novo uniforme da Juventus vai aparecer o símbolo também vamos dar uma olhada eita tá demorando hein caramba quero mostrar pra vocês pra poder opa alô até que enfim ó aquele símbolo novo lá que é um J né e agora vamos pro uniforme aqui ó tá com três uniformes só tinha dois agora tá com três uniformes aquele uniforme tradicional listrado né preto e branco né vamos ver vamos ver aí aquele uniforme tradicional certo com o símbolo da Itália ali ó da bandeira da Itália a da Adidas símbolo da Juventus certo agora vamos ver o segundo uniforme aqui ó deixa eu ver deve ser um uniforme azul azul acho que não é um uniforme azul não uniforme que é um amarelo não conheço esse uniforme aqui ó e aqui pro terceiro vamos ver qual que é esse terceiro uniforme aqui uniforme nossa esse uniforme eu não conheço não um verde escuro aqui um verde parece um verde militar e agora vamos vamos ver o que damos uma olhada ali vamos lá lá no Real Madrid vamos lá no Real Madrid galera ó Málaga Bec Sevilha certo os time tudo os nomes e os símbolos ali agora vamos lá pro Real Real Madrid tinha dois uniformes agora deve estar com três uniformes aqui ó o símbolo já apareceu lá em cima lá ele tá com três uniformes um é o branco né o branco com detalhe azul agora que é o símbolo uniforme do Real Madrid aí ó o branco Fly Emirates né Adidas ali ó mostrar aqui o calção símbolo da Adidas atrás na parte de trás aí tem o símbolo do Real Madrid aqui ó tem mais um negocinho aqui uma etiquetinha não sei o meião tá da hora também tá ó Real Madrid clube de futebol né aí do lado ali tem um RI era pra ser um RM ali aí ficou RI aqui na trás na batata perna tá Adidas na lateral ali tá o CF né e no outro lado aqui do eu mesma coisa Real Madrid é clube de futebol RM CF agora vamos ver aqui o segundo uniforme uniforme é um uniforme aí ó preto mas é meio chumbo esse uniforme aqui com os detalhes azul também e agora vamos pro terceiro uniforme que é novidade né no outro ali dos dois uniformes estarem errados não tinha o terceiro uniforme né agora tem o terceiro uniforme aqui que é o azul ó legal também esse uniforme aqui não gostei muito não mas é legalzinho vai fica diferente agora vamos ver o uniforme do goleiro né nem o time não gostei do uniforme do goleiro vamos ver aqui o uniforme do goleiro é o uniforme do goleiro não gostei desse uniforme aqui também não vamos ver de meio militar também aqui verde meio sujo bom vamos sair fora e agora vamos lá no nos times brasileiros pra ver se alguma coisa mudou ó o nome dos jogadores continua certo e eu vou pegar como base Atlético Mineira tá vendo os nomes continuam zoados aí os nomes não estão e o Atlético Paranaense aqui ó alguns nomes estão autorizados e outros não né mas eu vou ensinar pra vocês aqui no final do vídeo a a mudar esses nomes ali aí a gente tem que mudar na raça mesmo galera enquanto não sai o do patch a gente tem que mudar esses nomes aqui é deixa eu dar uma olhada se teve atualização aqui aqui já teve atualização ó entendeu aí vamos dar uma olhada aqui como é que tá esse daqui é a atualização da Konami mesmo entendeu aqui já foi a atualização da Konami uniforme é a mesma coisa né não mudou uniforme aqui que uniforme já já tinha tudo certo aqui aqui também o Sport Recife também eu tava com o nome dos jogadores mas aqui eu vou ensinar a vocês como que faz isso aqui eu vou fazer isso aqui vai ser na raça em um dia vocês fazem menos de um dia né mas agora vamos ver aqui ó é Liga Plá Liga Plá não mudou nada aqui não aqui eu acho que futuramente eles vão colocar os times da Libertadores e outros times da América Latina Argentina Júnior e tal Internacional Red Bull Atlético Nacional Milionários Clube Alianza é daqui pra cima é os clubes existentes né e aqui é tudo clube fictício pelo menos eu não conheço né pelo menos eu não conheço se vocês conhecerem aí vocês me mandam um alô mas não sobe aí no grupo aí então galera beleza agora eu vou dar uma pausada nesse vídeo aqui pra poder mostrar como que vocês vão fazer pra atualizar o nome dos jogadores né o nome dos jogadores lá do campeonato brasileiro né aí os outros times vocês vêem lá se vai mudar ou não ah tem um dos times clássicos aqui também esses times aqui ó vou ensinar também mudar isso aqui ó me ensinar quem são todos jogadores aqui ó é tudo jogador top é tudo jogador tudo gênio beleza galera então vou finalizar esse vídeo aqui e já já a gente se vê no no próximo vídeo até mais fui pra finalizar o vídeo aí o quarto vídeo a quarta etapa final aí e aí fala galera tô de volta aqui só pra finalizar esse tutorial e mostrar pra vocês o site que eu prometi pra vocês do do onde vocês encontra pra poder traduzir aí o nome dos jogadores se vocês quiserem fazer as faces deles vocês também façam mas é um trabalho muito difícil viu eu aconselho só fazer o que eu faço eu mudo o nome do jogador se ele tem cabelo comprido eu coloco se ele é careca eu coloco se ele é moreninho se ele é mais escurinho se ele é mais clarinho eu coloco se ele é loiro eu coloco só mais nada entendeu pra só de longe poder ficar na hora que tem o foco lá não vê o jogador não mas os nomes eu coloco aí eu vou mostrar pra vocês onde é que é o site aqui o site é esse aqui galera pesmaster.com aqui vocês encontram todos os times galera todos os times que estão aí entendeu todos os nomes aí o que vocês vão encontrar aqui eu peguei por exemplo aqui o Atlético Mineiro certo peguei o Atlético Mineiro e aí tá aqui o nome dos jogadores entendeu tipo assim o Vitor número 1 nacionalidade idade de 34 anos altura 1,93 entendeu goleiro o overall dele é 78 aí tá ali passe chute deve ser força física ali aquele PHY defesa speed drible né e aí tem aqui o Eraso exemplo camisa 4 nacionalidade equatoriano idade de 29 anos altura 1,90 posição centerback zagueiro né overall 75 e ali as características dele entendeu e aí por isso aqui você já fica sabendo qual que é o jogador que você vai mudar porque tá tudo certinho aqui então você só dá uma olhadinha aqui nas estatísticas dele e vê se é o jogador que você vai editar né eu peguei aqui como exemplo o Fred tá vendo o Fred aqui galera ó camisa 9 brasileiro 34 anos 1,85 blá 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 aí você clica no Fred o que vai acontecer aqui ó o nome dele é A.Vasconcelos aí ó tá Fred aqui ó peça 2018 status aqui tá tudo os as características dele certo e aqui também ó tem os times europeu clássico ó é Kahn Smaichel Stan Maldini Canavaro Desaili Turan Blank Hierro Jarubishi Lizarazul certo aí vocês vão encontrar o nome dos jogadores todos aí ó Roy Kim Verra Guardiola Skulls quem conhece né quem não conhece aí aqui é o time do resto do mundo aquele lá era o clássico europeu esse aqui é o clássico do resto do mundo né aí tem o goleiro Chiraverta Farel Jorge Campos é o zagueiro Ayala Aldair Monteiro um zagueiro japonês ali que eu não me atrevo a falar o nome dele que é difícil pra caramba Ivan Córdoba o Ivan Córdoba galera esse jogador aqui ele jogou na Copa se eu não me engano foi na de 94 Copa que o Brasil foi campeão se eu não me engano aí ele na partida dele na primeira fase ainda ele em felicidade ele fez um gol contra aí o cartel com o binhano ficou mandando mensagem que ia matar ele ia matar a família dele aí ele saiu foi excluído da seleção e voltou ao seu país na Copa ainda ele chegou no país dele acho que dentro de dois dias que ele tava lá invadiram a casa dele e mataram ele galera como o povo colombiano é fanático e o cartel é malvado né então Roberto Carlos Babaiaro Arce esses caras aí Almeida Dunga Emerson Simeone Solano quem conhece vai saber de quem que eu tô falando esses jogadores aí então galera como eu vi prometido tá aí ó esse aqui é o site você vai encontrar tudo aqui ó campeonato brasileiro liga portuguesa né é campeonato italiano não sei como é que tá o nome deles né eu me espelho só pelo time brasileiro que é o que eu gosto de jogar e o nome deles tem 12 times que não tá o nome licenciado porque a Colômbia não tem os direitos autorais sobre o nome dos jogadores ela tem apenas direitos autorais em cima de alguns nomes né e dos uniformes e tipo assim tem um time eu não lembro de ir com o time é que eu sou médico paranaense alguns jogadores estão com o nome corretos e outros jogadores não estão com o nome corretos entendeu galera esse site aqui eu peguei que um amigo postou no grupo de uma PES master que eu que eu participo pelo grupo do WhatsApp né a gente usa um site lá pra poder fazer o campeonato e aí esse amigo o nome dele é Raul ele que fez essa Master Liga e o nome da Master Liga é Master Liga Mutantes se caso vocês quiserem entrar na Master Liga aí futuramente deixe a mensagem embaixo aí e eu entre em contato com ele e a gente vê se adiciona vocês lá no momento só tem a primeira e a segunda divisão galera aí futuramente terá uma terceira uma quarta divisão cada divisão está com 22 times vamos ver como é que que se sai aí então eu vou finalizar aqui mostrando um videozinho legal do meu canal aqui ó quem gostou dá um like aí quem não gostou não faz nada não dá deslike aí que você acaba né deixando chato eu trabalhei pra caramba só em prol de ajudar vocês e aí vocês pegam no vídeo e vai me dar um deslike eu sei que o vídeo tá ruim tá de baixa qualidade mas o importante é que eu tô tentando ajudar vocês galera falou até mais um abraço até o próximo vídeo fui e aí Vamos lá. Vamos lá.